Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer o vídeo aqui do lado de fora de novo E... Tudo hoje é um time, não é? Meu pai tá vendo televisão de novo, barulho E também porque tá com a lua aberta Pra quem gosta do Bronze, tá aí ele Fala pro pessoal, Bronze Eu ia falar com o pessoal Ih, olha lá, ele catando Olha ele catando os insetos Olha lá Ele tá atrás de o que? De uma... De uma varejeira aqui, sei lá o que é isso Caraca Então gente, hoje fez muito calor aqui Hoje fez muito calor aqui no Rio É... Não consegui ler nada direito Acho que se eu li 10 páginas Foi muito É... O que eu poderia falar dessas 10 páginas? Cara, não tô nem raciocinando direito assim Tá brabo assim, tá louco São o que? São 11 horas Olha, o livro da Modernidade Líquida tá sendo legal de ler Tá sendo bom Eu agora entrei no capítulo da individualidade Ele vai... Ele vai... Falar... Tudo que o... Que o... Acho que é... Huxley Do... Do livro Admirável Mundo Novo Diz Comparando com... Com o livro... Com o livro do... Do... George Orwell De 1984 Basicamente ele vai falar... Eu acho que ele vai falar mais do que tá acontecendo na Europa Não tanto que no Brasil Porque ele vai falar, por exemplo, que... O grande problema do consumidor hoje É... É exatamente a... A gama de oportunidades que ele tem De produtos que ele tem pra escolher Né? Ele diz que o... A agonia de hoje é você não poder escolher tudo Não poder usufruir de tudo Basicamente é isso que ele vai falar Ele vai falar Que a gente vive um mundo perfeito, né? Um mundo tão perfeito que... Não tem espaço pro erro E se não tem espaço pro erro Se todos os movimentos são certos e calculados Você não pode questionar esse mundo Né? Ele vai... Ele vai falar isso A importância do erro é essa Se você vê que algo sai errado Você começa a questionar as coisas Então, gente, é por aí Assim... Eu vou tentar... Hoje é quinta, amanhã é sexta Vou tentar ler mais No sábado e domingo Eu tô pensando em pegar o Alcorão Pra dar uma lida Só pra conhecer Tá bom? Então Até mais aí, gente Tchau